Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E é pré-jogo, vamos falar sobre as mudanças que Fábio Carilli está preparando, treinou, tanto na quinta-feira como sexta-feira, para esse jogo contra o Bahia, sábado, 21 horas ou 9 horas da noite, como preferir, na Vila Belmiro. É o primeiro jogo do segundo turno, o Santos precisa voltar a vencer. Uma sequência horrorosa, a última vitória do Santos no Brasileiro foi contra a Chape, com gol de pênalti de Carlos Sanches, no dia 1º de agosto. Então, mais de um mês aí que o Santos não vence no Campeonato Brasileiro, precisa vencer, é o famoso jogo de seis pontos. Daqui a pouco a gente mostra a tabela para vocês entenderem a importância dessa partida contra o Bahia. E já vamos começar com as novidades, principalmente entre os relacionados. Marinho, que deu o que falar durante essa semana, foi relacionado por Fábio Carilli. E vamos então aos relacionados do Santos. Goleiros João Paulo e Jandrei. Laterais Pará, Felipe, Jônata e Moraes. Vale ressaltar que o Madson, ele acaba sendo mais uma vez desfalco por conta de problemas, as dores articulares que ele está sentindo. Então, foi preservado. Chegou até durante a semana participar de alguns treinamentos, mas não vai para jogo sequer ficar no banco. Aí, entre zagueiros, Robson Reis, Wagner Leonardo e Danilo Boza, vale também ressaltar que o Luiz Felipe segue ainda em recuperação, também participou de alguns treinos no campo, mas ainda não está apto para voltar a partida, assim como o Kaique, que também está se recuperando de lesão. Volantes, Camacho, Ivonei e Vinícius Anocelo. Então, Vinícius Balieiro, mais uma vez fora, entre os relacionados. É o que a gente sempre vem falando, ele está num processo de renovação com o clube, que parece que ainda está um pouco complicado. Então, não sei se o Santos está fazendo isso de forma proposital, para acelerar uma renovação, mas mais uma partida que Vinícius Balieiro, que poderia atuar como primeiro volante, fica fora. E aí, meio campo, Carlos Sanches, Gabriel Pirani, Augusto Galvão, Giamota, Luiz Henrique. Atacantes, Marinho, de volta, Marcos Leonardo, Marcos Guilherme, Lucas Braga, Raniel, Ângelo e Léo Batistão. Vale ressaltar que a última partida do Marinho, antes dele ficar esse período fora, foi na goleada em cima da Juazeirense. De lá para cá, depois, ele não atuou mais com a camisa do Santos. Inicialmente foi um desconforto, depois descobriram o hematoma, e ele precisou até passar por um procedimento cirúrgico. Mas esses são os relacionados do time do Santos, para essa partida contra o Bahia. E o Carilli já chegou na quinta e na sexta, realizando treinos, visando esse jogo contra o Bahia. O próprio Carilli falou que não teria uma mudança drástica, porque é o primeiro jogo, não tem tanto tempo para treinar, para conhecer os atletas. Então, as mudanças seriam aos poucos. Mas vocês vão entender que eu acho que já são algumas mudanças significativas. Primeiro, o time que deve enfrentar o Bahia, João Paulo, Pará, Robson Reis, Wagner Palha e Felipe Jonata, Camacho, Marcos Guilherme, Carlos Sanches, Gabriel Pirani, Lucas Braga e Léo Batistão. O que acontece? O Santos deve jogar no 4-1, 4-1. Então, com o Camacho na frente da nossa zaga, aí teremos uma linha com Lucas Braga, Pirani, Sanches e Marcos Guilherme, que vai jogar como ponta, e mais centralizado, Léo Batistão. Então, essa é a formação do time do Santos contra o Bahia, 4-1, 4-1. E também, essa questão de primeiro volante, que a gente já conversou aqui em outros vídeos, a ideia do Carilho é ter um volante, volante mesmo, um cara mais combativo, que não é a do Camacho. Mas como o balieiro não foi sequer relacionado e poderia cumprir essa função, vai acabar sendo o Camacho por enquanto. O Zanocelo já atuou como segundo volante, teria que ver se é de interesse do Carilho colocá-lo nessa posição. Mas, enfim, vamos aguardar para ver como que esse time do Santos consegue se desenvolver. Em relação a meio campistas, o Giamotta começa entre os reservas, então ele que foi sacado. A diferença, inclusive, para esse jogo contra o Cuiabá é exatamente essa. O Giamotta acaba saindo e dando vaga ao Lucas Braga. E, obviamente, o Marcos Guilherme vai jogar como ponta, não como segundo volante, como ele atuou contra o Cuiabá. Então, essa é a mudança de fato. Agora, o que eu estou ansiosa para ver desse time do Santos é a forma como vai se posicionar, se estará um time mais organizado ou não. O Carilho falou que a torcida do Santos pode esperar dele um time mais organizado, um time equilibrado também, que saiba se defender e, no momento certo, ir para o ataque. Como nós temos dois pontas de qualidade, que é o Lucas Braga e o Marcos Guilherme, o Marcos Guilherme a gente vem pegando no pé dele, mas é bom lembrar que ele estava jogando fora da posição. Quando ele começa a jogar no Santos, como ponta esquerda, principalmente, o Marcos Guilherme estava fazendo gol, estava dando assistência e estava jogando bem. Aí, o Diniz inventou de tirar da posição, o rendimento do Marcos Guilherme acabou caindo. Mas, com esse posicionamento também, imagino que o Santos possa ocupar melhor o meio campo, ou seja, ter mais opções para jogar pelo meio e distribuir bem essas bolas. Aquele buraco que a gente tanto reclamava dos times do Fernando Diniz, vamos torcer para que isso não se repita. E com o Batistão também, será que ele vai ter uma certa liberdade para ficar voltando e vindo, voltando e vindo, né? Vale ressaltar que na estreia do Batistão, ele foi importante, inclusive com desarmes, né? Ele foi um dos jogadores do Santos que mais desarmou nessa partida contra o Cuiabá, porque ele estava voltando bastante para tentar pegar a bola e criar uma oportunidade de gol em cima do Cuiabá. Vamos ver como esse Santos vai se portar. Outra coisa para a gente ficar de olho, o posicionamento dos laterais. Como não temos aí o Madson, né? Que sequer foi relacionado, a gente vai ressaltar como que o Carilli jogava no Corinthians, por exemplo, com o Avelar. Ele era aquele cara que quebrava a bola, né? Que ia para quebrar a bola, enfim. E como ele tem a altura, né? A estatura do Madson é o lateral mais alto que nós temos, poderia ser com ele. Mas como ele não vai para o jogo, também ficar de olho nessa questão de qual será esse jogador que terá essa quebra da bola. Outra questão em relação aos laterais, se um lateral vai apoiar mais e o outro vai ficar mais defensivo e vice-versa, né? Nunca os dois laterais avançarem de uma forma só, até para que o Santos tenha uma recomposição defensiva melhor. Então, algumas coisas para a gente ficar de olho, né? A questão da finalização, a gente espera que o Santos finalize mais. A questão dos cruzamentos, será que serão cruzamentos mais ponderados, mais pensados, mais inteligentes? Será que teremos triangulações, o Santos saindo em velocidade? Enfim, vamos aguardar para saber como será esse time de Fábio Carilli. E para a gente falar aqui também a questão da provável escalação do time do Bahia. O Bahia que tem alguns desfalques para a rodada, Matheus Teixeira que está suspenso e o Rossi, parece que não joga, que estaria machucado. Aí, recuperados das lesões, Índio Ramírez, Danilo Fernandes, Tony Anderson, treinaram, né? Normalmente a semana inteira. E o Isnaldo, que está registrado no BID, pode ser também um reforço para o Bahia. A provável escalação do Bahia, Matheus, Klaus, Denis ou Danilo? Então, tem uma dúvida aí no gol. Nino, Conte, Luiz Otávio e Juninho Capixaba, Lucas Araújo, Daniel e Mugni, Maicon Douglas ou Oscar Ruiz, Rodadjega e Gilberto ou Rodriguinho. Então, o Bahia também que está com algumas dúvidas aí para essa partida. E só para mostrar aqui para vocês, deixa eu colocar a questão da tabela, para vocês entenderem a importância do Santos vencer o Bahia. Deixa eu colocar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro na tela. O Santos hoje se encontra na 14ª colocação com 22 pontos. O Bahia tem 21 pontos. E vale ressaltar que o Bahia jogou na rodada passada, aquela rodada que só tivemos cinco jogos. E o Bahia jogou e venceu o Fortaleza. Inclusive, foi uma partida de vários gols. E o Bahia conseguiu uma vitória importante. Bom, aí é o famoso jogo de seis pontos. É o famoso jogo de seis pontos. Então, a gente precisa vencer. Até porque o próximo jogo do Santos é contra o Ceará, que hoje tem 24. E está na décima colocação. Então, é aquilo que a gente falou. A gente sempre bate nessa tecla. Uma vitória, coloca o Santos lá em cima. Uma vitória, deixa o Santos numa situação mais complicada. É só para a gente olhar aqui. O América Mineira é o primeiro time na zona de rebaixamento, tem 18 pontos. E o Santos, só para a gente lembrar, tem 22. Então, é bom a gente começar a vencer. E nada melhor que isso aconteça na Vila Belmiro. Mas agora, eu quero a opinião de vocês nos comentários em relação à escalação. Se você gostou da escalação. Se você está confiante numa vitória que você espera desse time do Carilli nessa estreia contra o Bahia. Me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Estamos chegando aí a 28 mil inscritos. Espero bater essa meta com vocês ainda neste final de semana. Então, manda esse canal para o amigo cientista que você conhece. Aquele grupo do WhatsApp. Fala, ó, confere os vídeos dessa menina aí que ela é gente boa. Então, ficarei eternamente grata. Um grande abraço para vocês. E não se esqueçam, hein? Depois do jogo, volta aqui porque tem a nossa live pós-jogo para a gente comentar essa estreia do Carilli. Um grande abraço para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.